Fala gurizada, tudo tranquilo? Estamos com as novidades aí então das três, o hype das três. No FIFA 22 a gente vai falar do DM do Limer, falar se vale a pena fazer ou não, e de mais alguns DMs que saíram, além também de objetivo. Fique no vídeo atento porque a gente vai mostrar dois tokens novos que também saíram aí dos swaps desse novo evento. Galera, antes de mais nada, se você é novo, aproveita e se inscreve, aqui no canal a gente tem dica de trade, tem pack open, tem review de time dos inscritos, tem review de jogadores de vez em quando, quando eu compro um cara bom para o meu elenco, eu acabo trazendo uma review para o canal, o último foi o Messi, Totti né? Você também é muito bem-vindo no nosso grupo do WhatsApp, o link está em qualquer vídeo meu na descrição aí. Além do link da descrição que a gente tem do nosso grupo do WhatsApp, que ele é gratuito, é um grupo de resenha, a gente tem o link também da escola de trade do Leandro Santos. E como seria essa escola de trade, cara? Você vai conversar com ele lá, ele vai passar as aulas para você de qual carta você comprar, quanto você deve pagar no máximo, quando você pode vender a sua cartinha, e ele também te ensina o porquê que aquela carta valoriza. Então ele está sempre, todo dia, varrendo o mercado, buscando a melhor opção para você levantar aquelas coins e transformar seu time realmente em um time galáctico. Com planos com menos de um realzinho por dia, bem baratinho, é só falar que vem aqui do canal do Henrique do TNF, que ele consegue colocar você em um dos grupos da escola dele, beleza? Então, vamos lá. A gente tem DME e tem objetivo, tá? O primeiro token que a gente tem é nas esferas de prata, se eu não estou enganado. É isso? Não, vamos aqui para baixo. Estrelas de prata, tá? Você vai ganhar o Omobamidele. Minha, nossa. Vamos no Dele aí, pronto. Omobamidele. Ah, podia ser um pouco mais fácil. Ah lá, o primeiro nome então, Andrew, né? Andrew. Média para ataque, alta para defesa, zagueirão, tá? Para quem gosta de jogar com aqueles pratinhas, é um zagueiro da primeira divisão do Norwich, né? Então, é um cara bem interessante também, por causa disso. E além disso, né, cara, você ganha, completando todos os objetivos, você ganha também o Schmidt, né? Seria mais um aí, se eu não estou enganado, vão ser 11 no total, com outro que eu vou mostrar para vocês que está no DME, tá? Já são 11 que saíram até agora, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, alguém pode corrigir nós aí para ajudar o pessoal que está assistindo o vídeo, tá? Depois, cara, a gente tem o objetivo aqui, DMEs, perdão, certo? Um é o Limer, primeiro eu vou falar direto aqui do DME, é... Esse aqui é o mais do toquezinho que você ganha, tá? O Aribe, fazendo, ganhou um pacote ouro prêmio de jogadores, é um DME bem fácil de se fazer aqui, né? Pede um elenco 7-5, 4 raros, jogadores de um clube máximo 4, regiões mínimo 5, ligas mínimo 3. Cara, isso aqui é bem molezinho de fazer, porém, fique atento aos pratinhas raros aí, se você estiver da Liga da Inglaterra, não, se você estiver ingleses, pelo menos, né? Você pode fazer um link legal na volta dele ali. Então, pode ser que nas primeiras horas, os ingleses raros, prata, podem subir um pouquinho de preço, tá? Fica atento nisso aí, então, fica a dica. Fora isso aqui, a gente tem a melhoria de ídolo, né? Que é a escolha de jogador médio ou prime, né? Um de três, você pode escolher dentro de três icons, né? Ele pode sair tanto médio ou prime. Eu, para falar bem a verdade, não acho muito interessante. Eu sei que muita gente vai colocar que tirou cara bom aí nos grupos do WhatsApp afora, né? Mas, cara, dois elencos 87 mais um 86, 84 é barato. Mas esses três primeiros aqui é bem carinho, cara. Então, vai fazer o overall 86, 87 se parar de preço nas primeiras horas também, tá? O que mais que nós temos aqui também? Vamos ver. Então, para encerrar o nosso vídeo, a gente tem o Stefan Liner, né? Não é Liner, como eu falei, é Liner. Vamos ver quanto que está custando ele, cara? Vamos lá. Um elenco 83, um elenco 84. Cara, eu vou te ser bem sincero, assim, ó. Está muito barato. Porque aqui você paga, em média, 8.500. Vamos lá. Vai subir um pouquinho de preço. Talvez 11 mil no primeiro DME. E você vai pagar aqui uns 60. Então, 11 por 60. Entre 70 e 90 mil coins. Por que eu estou dando um valor um pouco mais alto? Porque pode acontecer que aquele icon prime lá, ou médio, né? A pick player, faça subir um pouco os overais, tá? Então, pode ser que esteja entre 70 e 90 mil coins. É muito barato com o lateral da qualidade dele. E eu já vou me explicar o porquê, tá? A carta que você tem que usar nele ali, é sem sombra de dúvida. A carta sombra, né? Porque não tem como colocar outra carta para ele ficar muito lento. Então, tem que ser sombra, tá? Ele já tem um físico muito bom. Ele é alta para ataque e alta para defesa. Beleza, ele pode subir para ataque. Mas ele também é muito bom defendendo, tá? 5 de drible e 3 de perna ruim. O ideal é se fosse 5 de perna ruim. Porque aí ele defenderia com as duas pernas. Desarmaria bem mais fácil a jogada do adversário, tá? Mas ainda assim, um driblezinho a mais, um recurso de vez em quando. Óbvio, não abusando. Porque senão, pode gerar um contra-ataque aí para o time adversário, né? Pode ser que seja um diferencial nele aí, tá? A gente tem aqui, então, aceleração 90 e pique 87. Por isso que eu falei que tem que ser uma carta sombra para usar nele. Nos passes, cara, ele tem uma visão um pouco prejudicada com 73. Podia ser um pouco mais alto, tá? O passe curto dele está bom. O lançamento é mais ou menos, tá? Não é dos melhores. Mas enfim, tranquilo, tá? Agilidade e equilíbrio é muito boa, tá? Para o lateral está excelente. Friese 85 está top. A parte da defesa 82, com uma cartinha de sombra, ele levanta para 92, a geral defensiva, tá? Vai se tornar um cara bom também na bola aérea, né? Não espetacular, mas bom. Fôlego 97. Então ele sobe para o ataque e desce para a defesa com uma facilidade enorme, porque não cansa muito também, tá? Força 85 já está bom. E cara, a grande chave dessa cartinha, combatividade 97. É o cara que vai sempre tentar roubar a bola, mesmo que ele perca a bola, ele vai sempre tentar recuperar a bola. Sempre que a bola passar perto dele, ele vai dar uma combatividade, ele vai chegar perto do cara para tentar tomar a bola. É óbvio, uma coisa é o número que está ali, outra é em game. Não sei se em game ele vai realmente trazer tudo isso que ele está mostrando na carta, mas me parece um excelente de um lateral, cara, tá? Chega de carrinho, cruza cedo e driblador em velocidade. Então, acredito que é uma carta muito barata, pelo menos pelos números que estão entregando. O problema é o link, com quem você vai linkar ele. Então, serviria somente, acredito eu, para um cara que tem um time todo aí, né? Da Bundesliga aí. Ou pelo menos tem o Alaba, né? Que é da Áustria, pode linkar com ele. E aí o meio campo você esconde ele ali com um icon. Aí talvez até renderia você fazer esse DME. Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado. Se você quer se tornar aí um apoiador do canal, você gosta dos nossos vídeos, quer ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, né? Ou pelo menos a gente manter o canal nativo aqui, torne-se um apoiador do nosso canal. Deixe uma mensagem ali embaixo, ali, eu quero ser um apoiador do canal. Ou então, tem o link na descrição aí dos nossos vídeos. Você é só clicar ali onde diz apoiador do canal, você vai entrar em contato direto comigo. E eu explico, você tem vantagens por ser um apoiador da nossa família TNF, tá? Vem fazer parte do nosso time aí. Vem ajudar a gente a crescer cada vez mais aí no canal no YouTube. Muito obrigado por todo mundo que assiste. Aquele que não tem condição de ajudar, não tem problema. Você assistindo o vídeo, deixando um like, já ajuda demais. Galera, um abraço e até o vídeo da manhã. Valeu! Tchau!